Olha o peito, o rio e o gargantinho, uhul! A brilha Marcelo! Uhul! É nóis no passeio, no mirante aqui na Pedrebranque Caçapava Marcelo e Vander, guerreiro Mas a galera também foi swim, tá ali esperando a gente É isso aí! Vamos pedalar de volta! Vamos pedalar! A parada é boste! Nossa, é um vento, cara! Nossa! Nossa! A parada é boste! A parada é boste! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.